Música Aprendi nas ruas, vagabundo nato, guerreiro formado a essa altura do campeonato Linha de frente, em absoluto, pra muitos na quebrada Sou só mais um maluco, sofrimento, opressão, vivero e me sorrindo E depois tive o prazer de os ver caindo, a natureza é cruel, cobra direitinho Por isso, neguinho, escolha o seu caminho, Deus é pai, não é padrinho Nunca caminhei sozinho, nem dentre as rosas, nem entre espírito Por isso, verde, mascarada, natureza é cabulosa Não vai se engrupindo, que uma hora ela cobra, que prazer Vem ver inocentes no chão, com o rosto desfigurado Morto sem perdão, ideologia neonazista com o apoio do governo Os que dão carteirada, disparam a esmo, olha o pelotão do gi Pronto pra oprimir os inocentes que estão por ali Vinte e três horas, trancado por uma de sol Tempo que não dá pro pedal ao futebol Sociedade capitalista, tirar todo o direito do ser humano Nascido no gueto, daria ver se ela chocaria mais que falcão Filma o covarde praticando a opressão O bagulho é louco, não tem respeito Ferem o constituído que nos é de direito Não desista, irmão, e a família fortalece a fúria no ar O MRF Do homem é o cair, de Deus o levantar O verme safado viu liberdade cantar O veneno não matou, só fortaleceu O que não acreditava, na fé aconteceu Não humilde, eu tô nas pistas sem quebrar a corrente Firme e forte, irmão, caminhada transparente Não tô em choque, não tem loque Não luto por Ibalp, por pisante, por possante Por uma corrente pop, a batalha, a luta, a guerra é mais que isso Quero ver meu povo sair do prejuízo, lutar mal por che Covardemente assassinados, como tantos em São Paulo Que serão sempre lembrados, se sacrificaram na luta Por mudança, paz, justiça, liberdade, igualdade em abundância E no pivete, sofri do lado gay do seu juiz Que hoje olha como criança, amanhã como infeliz Sem acesso a cultura e educação Não tem como, será crucificado aos 18 anos O chute forte do inimigo dessa vez bateu na trave E novamente eu vou que vou Puxando o bonde dessa trilha e nessa nave MRF é o que sou Ninguém aqui tá de bobeira não O jogo não permite ter vacilação Sobreviver sem esperança Ser uma criança Sem rumo e sem destino dentro do mundão E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo Mas tá chutando o balde, hein, cachorro E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia de Deus O que você é da bacia de Deus? O que você é da bacia de Deus? Ou seja, não tem como, é a bacia de Deus? E aí, Luizinho E aí, Luizinho